Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ativo Virtual. E saíram boas notícias sobre BB Seguridade com o código de bolsa de valores BBSE3 que foram divulgadas nos resultados mensais e elas vão servir como uma antecipação dos resultados do terceiro trimestre de 2021, que, por sinal, já tem data oficial também publicada pela companhia e, é claro, vamos falar neste vídeo. Desse modo, sem dúvida o mercado tem reagido bem desde a publicação e, por isso, vamos fazer uma análise gráfica das cotações, analisar os informes publicados mais recentes, indicadores fundamentalistas e fazer projeções de dividendos. Como sempre, fazendo tudo para que você fique bem informado para aproveitar as oportunidades do mercado. Vem comigo! Olá, investidores! Aqui é o Alex e você está no Ativo Virtual. Estou novo por aqui e falamos sobre negócios, economia e empreendedorismo. Mas, por favor, considere virar membro do canal e deixar sua avaliação com gostei ou não. Isso vai me ajudar a trazer conteúdos cada vez melhores. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Isso pode ajudar outras pessoas. Vamos lá! E ontem mesmo falamos no vídeo aqui publicado no canal das 6 ações para investir com foco na valorização e dividendos e, entre elas, falei de BBSE3. E ainda por cima, comentei que existia a possibilidade da empresa superar as cotações desse candle semanal. E eu vou deixar um card para que vocês vejam a avaliação completa que fizemos nesse vídeo, mas que realmente aconteceu. Como vocês podem ver, esse é o novo gráfico da companhia, considerando as cotações da segunda-feira, dia 25 de 10 de 2021. E eu estou mostrando o gráfico semanal, primeiro porque facilita a visualização, porque temos um gráfico mais limpo de candles e, assim, fica mais simples de ver e enfrentando uma zona de resistência que acabou de ser superada com o pregão da segunda-feira. Eu estou mostrando o gráfico semanal para que, então, fique fácil de visualizar essa superação e, com isso, aumente as possibilidades de termos pregões e aumenta a possibilidade, então, de termos pregões com cotações ascendentes. Mas vai lembrar que, provavelmente, as cotações vão enfrentar alguma dificuldade ao chegar à média móvel de 200 períodos, que fica na faixa entre os R$ 23,35 até os R$ 23,50. Mas, de novo, estamos falando de probabilidades. Então, não existem garantias na renda variável. Por isso, eu faço esse alerta para vocês, imaginando também que cada um desses candles que eu mostrei aqui para vocês tem uma duração de uma semana. Então, estamos vendo a grande chance de acontecer essa movimentação dos preços para cima nesta semana e nas próximas duas ou três semanas. Só vale lembrar que essa análise é descontinuada caso esse candle se reverta e feche a semana abaixo dos R$ 21,96. E, se isso acontecer, aumentam, então, as chances de termos correções minimamente laterais no gráfico semanal para a BBSE3. Olhando agora no gráfico diário, onde cada candle desse representa o fechamento das cotações de um dia, então vocês podem ver que ele já está enfrentando a média móvel exponencial de 200 períodos. E, com isso, provavelmente, as cotações vão ter alguma dificuldade para superar essa faixa de preços. Mas o mercado veio forte nessa onda de compra e conseguiu superar essa faixa, que era uma faixa de grande resistência de preços. Então, realmente, as expectativas estão grandes para essa semana, para que ela feche acima dos R$ 21,96. Então, de todo modo, para quem acompanhou o vídeo e enxergou também essa oportunidade, eu já deixo meus parabéns. Isso porque, imaginando que o investidor que visualizou essa oportunidade que comentamos no vídeo e tenha feito a compra na superação da máxima de R$ 21,96, que foi a máxima da semana passada, esse investidor conseguiu, em apenas um dia, a lucratividade de pouco mais de 2%. Menciono isso também nos vídeos, apenas para poder atender os anseios das pessoas que fazem swing trade. E para aqueles que fazem investimentos de longo prazo, para visualizar os melhores momentos de aumentar a carteira ou redimensioná-la de acordo com os ativos que vocês possuem. E o primeiro comunicado que eu quero mostrar para vocês, que veio ao mercado, saiu no dia 21 de outubro, que é justamente relacionado à data que sairá os resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021, que vai ser no dia 8 de novembro de 2021, numa segunda-feira. E eles sempre fazem isso antes da abertura do mercado e, por essa razão, podemos ter novas oscilações devido a esse fato relevante que vai ser publicado pela companhia. E isso estou me referindo ao dia 8 do 11. E, meus amigos, já gostaria de convidar vocês que se inscrevam no canal e deixem um like nesse vídeo. E, se possível, compartilhe ele com pessoas que são próximas a vocês, justamente para que elas recebam também essas análises e possam tomar as melhores decisões para o patrimônio delas. Então, quem puder ajudar as pessoas e também apoiar o canal, eu já deixo o meu muito obrigado. E a boa notícia que eu trago para vocês saiu no informe mensal de agosto e foi o último divulgado pela companhia e que, realmente, o terceiro relatório trimestral de 2021 também vai contemplar agosto. Então, o que estamos vendo aqui já é uma antecipação para o que vamos ver para o terceiro trimestre de 2021, o que é muito importante justamente para os investidores que vão considerar aumentar a carteira ou pensando em iniciar novas posições e bebê-seguridade. E, por isso, com a mentalidade de investimento de longo prazo, é muito importante conhecer esses resultados, justamente porque compramos empresas e não ações. E começo falando aqui da parte de vida do bebê-seguridade, que teve um aumento de 21,3% na variação de agosto, prestamista teve aumento de 3,3%, habitacional com aumento de 2,5%, rural com incríveis 56%, residencial 31,8% e empresarial também incríveis 79,9%. E isso acabou trazendo os resultados da companhia no mês de agosto para mais 34,1%. E, como vocês podem ver, todas as linhas de negócios de bebê-seguridade tiveram bons resultados e algumas até resultados incríveis em agosto de 2021. Vale ainda ressaltar que os resultados que são mais relevantes para a companhia realmente são vida, prestamista e rural, que compõem a maior parte do portfólio financeiro da companhia. É realmente de onde vem a maior parte da receita. E um item importante da gente avaliar é o acumulado do ano em que estamos avaliando, e no caso, os oito primeiros meses de 2021. Isso porque podemos ter meses que são realmente excepcionais e acabar não traduzindo efetivamente o que aconteceu no ano em que estamos fazendo a avaliação. Então vamos falar aqui também dos oito primeiros meses, onde vida teve um crescimento de 19,4%, prestamista teve uma queda de 14,7%, habitacional uma queda de 1%, rural um grande crescimento de 35,1%, residencial 22,3% de crescimento, empresarial impressionante 54,7% em 2021 no acumulado dos oito primeiros meses. E isso fez com que, na comparação dos oito primeiros meses de 2021 versus os oito primeiros meses de 2020, tivesse um aumento de 17,1%. Então, mesmo com algumas quedas em prestamista e habitacional, ainda assim, o resultado geral da companhia é um crescimento de 17,1% nos oito primeiros meses de 2021. E que ao compararmos o mercado sem bebê de seguridade, os resultados são muito próximos, como ainda não tinha acontecido neste ano. Como vocês podem ver, 18,4% versus os 17,1%. E aí trago para vocês o enfoque dado no informativo de agosto para parte de Previdência, sob a visão do desempenho operacional. E nesse caso, a Previdência teve um retrocesso das contribuições de 13,1%, mas como vocês podem ver, todo o mercado também teve um retrocesso. E no caso, um pouco menos, mas 11,1%. E as reservas com 4,4% e o mercado conseguiu crescer 7,3%. E como eu falo, é importante que a gente avalie sempre o desempenho do acumulado do ano. E nesse caso, os oito primeiros meses, como vocês podem ver, as contribuições aumentaram 18,1%, ao passo que o mercado aumentou 15,1% e as reservas com 4,4% e o mercado 7,3%. Então, de todo modo, os oito primeiros meses de bebê de seguridade tiveram desempenho positivo. E já para a parte de capitalização, vamos dar uma olhada também no desempenho operacional, mas este os resultados não foram bons. Apesar da arrecadação ser muito menor em capitalização do que vimos na Previdência, porque lá falamos em bilhões de reais e aqui estamos falando em milhões de reais. E aqui houve uma queda de 11,3%, enquanto o mercado cresceu 11,9% no mês de agosto. Já no acumulado, bebê de seguridade caiu 6,8%, enquanto o mercado cresceu 10,9%. Mas como falei, realmente a capitalização é muito menor do que a Previdência, mas precisamos ficar de olho em todos os segmentos da companhia. O importante é que a companhia está mostrando resultados crescentes, inclusive no acumulado do ano. E quando olhamos para os indicadores fundamentalistas, começando aqui para o lucro líquido, que é ele que é o responsável pelo dividend yield pago pela companhia, podemos ver que houve um crescimento forte de 2013 até 2015, depois uma estagnação até 2017, ocorreu uma queda em 2018 e que praticamente se igualou com 2020 e 2021. Sendo que 2021 com aproximadamente 3,7 bilhões de reais e 2020 com 3,8 bilhões de reais. Já no dividendo histórico, fica muito nítido por essa linha de que o dividendo médio da companhia vem crescendo ao longo dos anos, o que é um ótimo sinal para os investidores de longo prazo de bebê de seguridade. Mas a empresa manteve praticamente os mesmos dividendos pagos entre 2015 e 2017 e que também se repetiu em 2019. O grande destaque realmente está em 2018 e 2020, porém em 2021 praticamente empatado com 2019. Mas é importante citar que o mercado reagiu muito forte nas cotações de uma maneira desproporcional em relação aos resultados da companhia, que como vocês podem ver, houve o crescimento das principais linhas de negócio, seguro de vida com mais 24%, rural com mais 32%, previdência com mais 64% e corretagens com mais 15%. E a diferença que o mercado está realmente batendo forte nas cotações de bebê de seguridade é por conta desse resultado do lucro líquido entre o primeiro semestre 2020 com o primeiro semestre 2021, diferença é essa que está cada vez mais se reduzindo, como eu mostrei para vocês no acumulado dos oito primeiros meses, porque aqui estamos falando dos seis primeiros meses, a diferença foi de 1,8 bi para 1,7 bilhão, provocando uma queda nas cotações que chegou a incríveis 36,58% de queda nas cotações, considerando 4 de janeiro de 2021 até 6 de setembro de 2021, porque depois disso, considerando até as cotações atuais, ou seja, 6 de setembro de 2021 até 25 de outubro de 2021, as cotações já cresceram 22,41%. E quando olhamos os resultados da BB Seguridade, BB SE3 com um do IBOV, podemos ver que o IBOV cresceu 7,4% de outubro de 2020 até outubro de 2021, ao passo que BB Seguridade encolheu 8,1%. Mas também fica nítido que o mercado já está vendo essa diferença e começou a reagir, que foi justamente o resultado de mais de 22% desde a queda em setembro de 2021, e que só nos últimos 30 dias conseguiu crescer 15,79%, e que ainda por cima a empresa consegue justificar nos seus relatórios do segundo trimestre de 2021 essa queda que aconteceu da lucratividade. E o destaque da explicação fica justamente pelo descasamento temporal e de indexadores na utilização dos ativos e passivos dos planos de benefícios da Brasil PREV, especialmente porque os ativos foram atualizados majoritariamente pelo IGPM, que estava crescendo 6,3%, enquanto o IPCA estava crescendo 1,7%. Então, com a redução desse descasamento entre o IGPM e o IPCA, possivelmente a Brasil PREV vai apresentar resultados melhores, que a empresa também justifica o primeiro semestre de 2021 tendo um resultado de R$ 37 milhões menor do que o primeiro semestre de 2020, também pelo descasamento do IGPM e IPCA, que acumulou 15,1% no IGPM e 3,8% no IPCA. E por isso, o semestre também foi negativamente impactado pela menor taxa da Selic e pela abertura da estrutura a termo de taxas de juros. Então, a empresa está apresentando aqui também informações técnicas justamente para explicar essa divergência da lucratividade. E por que isso interessa para o investidor? Parece tão técnico, mas na verdade esses indicadores estão dizendo que a empresa está saudável e o problema que aconteceu está totalmente relacionado à economia e não à atividade da companhia. Então, vamos a alguns indicadores. Primeiramente, quero mostrar para vocês que a participação do IBOV de BB Seguridade é de 0,7%. E eu pretendo mostrar mais essa informação para vocês nos próximos vídeos, justamente para vocês entenderem qual o tamanho da empresa em relação a todo o índice Bovespa. Eu gostaria de convidar vocês que deixem nos comentários se vocês entendem a relação entre as empresas e o índice Bovespa, especialmente sobre a participação delas. Além disso, o retorno nos últimos três anos da companhia, considerando cotação mais proventos, foi de 6,55%. E como vocês viram, as cotações da companhia sofreram fortemente, especialmente neste ano, devido aos problemas que falamos nesse vídeo. E mesmo assim, a companhia está entregando nos últimos três anos um retorno positivo para os acionistas. E isso considerando cotação mais proventos, como eu mencionei. Mas a expectativa aqui, diante de tanta queda nas cotações, era justamente encontrar o oposto, encontrar um valor negativo nesse indicador. Agora imagine aquelas pessoas que ainda não tem posição em BB Seguridade e ela volte aos patamares que ela tinha antes. Então, esse investidor vai ter mais ações e por isso vai receber mais proventos e ainda por cima a valorização das cotações. E eu trago para vocês uma projeção de dividendos de R$1,36 por ação, o que vai trazer um preço teto de R$22,62. E vale lembrar que a cotação atual é muito perto do preço teto, justamente porque o mercado está enxergando tudo isso que eu estou contando para vocês nesse vídeo. Bem, meus amigos, agora eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito de BB Seguridade, se vocês já possuem ela em carteira ou se estão considerando iniciar uma nova posição em BB SE3. Deixe as opiniões de vocês nos comentários abaixo, porque com certeza pode ajudar outras pessoas que estão pensando em investir também. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um gostei, se inscrevam no canal, deixem suas perguntas nos comentários e compartilhem esse vídeo para poder ajudar outras pessoas que tentam investir corretamente também. Obrigado pela valiosa atenção de vocês e até breve!